Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Você quer saber como substituir o creme de leite nas suas receitas? Então esse vídeo é exatamente para você. Esse é um dos ingredientes mais utilizados na culinária e na confeitaria brasileira. No entanto, é um produto calórico e não é indicado para quem segue uma dieta restrita de alimentos de origem animal. Nesse vídeo eu vou te contar como fazer essas substituições e também eu separei algumas dicas interessantes sobre isso que vão te surpreender. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Uma dúvida de muita gente é se tem como substituir o creme de leite nas receitas. E a resposta é sim, por incrível que possa parecer. Já que é um ingrediente fundamental para incorporar e dar mais cremosidade às receitas, é possível trocá-lo por outra opção mais saudável sim. Contudo, eu preciso te dizer que a consistência não fica a mesma, mas quanto ao sabor, pode esperar sim um resultado bem aproximado. Sendo assim, eu vou listar aqui alguns ingredientes que você pode substituir caso não tenha o creme de leite em casa. Confira. E tem também algumas opções veganas para substituir o creme de leite. Creme de arroz, creme de banana, leite de coco, creme de abacate, creme de amêndoas, iogurte de soja, creme de aveia, clara de ovo batida e gelatina incolor hidratada. Como você pode perceber, essas são as opções mais saudáveis que podem substituir o creme de leite. Sendo assim, são ideais para quem tem intolerância à lactose ou segue o estilo de vida vegano. Aliás, eu vou aproveitar e vou deixar aqui duas receitinhas rápidas de cremes para você fazer aí na sua casa e utilizarem em suas receitas doces ou salgadas. Receita de creme cottage Ingredientes 1 xícara de chá de queijo cottage 2 colheres de sopa de suco de limão E 2 colheres de sopa de leite Modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea, cerca de 3 minutos. Em seguida, transfira para uma tigela, cubra com plástico filme e leve à geladeira por cerca de 15 minutos até ganhar mais consistência. Substitua esse creme pela quantidade igual pedida na receita. Receita simples de creme de arroz Ingredientes 1 xícara de chá de arroz integral 1 xícara de água 2 xícaras de chá de água 1 colher de sopa de azeite E uma pitada de sal Modo de preparo Primeiramente, deixe o arroz de molho com água suficiente até cobrir por cerca de 5 horas. Em seguida, escorra o arroz e bata no liquidificador com 1 xícara de água até formar uma pasta. Por fim, quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 1 hora ou até que ganhe consistência de creme. Substitua pela quantidade exata pedida na receita. E aí, qual dessas ideias de receitas você mais gostou? Me conte aqui embaixo no comentário. Eu vou adorar saber. E aproveite para testar todas e ver qual melhor se adapta às suas receitinhas. Aproveite e compartilhe essas dicas com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.